O governador em exercício, Beto Grill, recebeu na tarde desta quinta-feira no Palácio Piratini a visita da embaixadora da União Europeia no Brasil, Ana Paula Zacarias. No encontro foram discutidas oportunidades de aproximação entre o Rio Grande do Sul e o Bloco Europeu. Tratou-se de trazer aqui os representantes de 10 Estados-membros da União Europeia para fazer uma análise das perspectivas de negócios, de investimentos, de trocas comerciais que podem haver entre esses 10 países e a União Europeia junto aqui com o Estado do Rio Grande do Sul. A embaixadora destacou as principais áreas de cooperação entre a Europa e o Estado. Quisemos ouvir quais são as novas oportunidades de investimento que há aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo nas novas áreas, na área marítima, portuária, infraestruturas, na área das tecnologias de comunicação e informação, na nanotecnologia, na biotecnologia. A União Europeia abrange atualmente 28 nações, com uma população de 509 milhões de habitantes, responsável por cerca de 20% do PIB mundial. A União Europeia abrange! A União Europeia abrange! A União Europeia abrange! A União Europeia abrange! Anewre que enfim a Winner Europeia abrange! Obrigado.